E aí, pessoal? Continuando a nossa série de vídeos e exercícios sobre teoria de conjuntos, vamos fazer mais exercícios para fixar melhor os conhecimentos. Então, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. E agora, vamos fazer o primeiro exercício de hoje. E o primeiro exercício é o seguinte, qual é a cardinalidade de cada um dos conjuntos? Eu não falei para vocês antes, mas o conceito de cardinalidade, quando relacionado a conjuntos, responde quantos elementos tem um conjunto. E eu represento a cardinalidade de conjuntos por dois traços, pipe, a gente chama de pipe, ou mid, depende do local, que é o mesmo símbolo do módulo que a gente aprende na matemática. Mas, quando eu estou tratando de conjuntos, aí não é módulo, e sim a cardinalidade. E a resposta dele vai ser quantos elementos tem um conjunto. Então, eu pergunto, qual é a cardinalidade do conjunto que tem o elemento A? Um, quer dizer, ele só tem um elemento, que é o conjunto A. E qual é a cardinalidade do conjunto que tem como elemento, o conjunto que tem o elemento A? Também é 1, porque esse conjunto maior só tem um elemento. Qual que é o elemento? O conjunto que tem o elemento A. E qual que é a cardinalidade do conjunto que tem o elemento A, e também um outro elemento que é um conjunto que tem o elemento A? Aí, nesse caso, é 2. Por quê? Porque esse conjunto tem dois elementos. O primeiro, o A, e o segundo, o conjunto que tem como único elemento, o elemento A. E o próximo item é esse conjunto aqui, que, já vou dar o spoiler para vocês, tem 3 elementos. Por que ele tem 3 elementos? Porque ele tem o elemento A, ele tem o elemento que é o conjunto que tem o elemento A, e tem como terceiro e último elemento, um conjunto que tem dois elementos. Quais são? O elemento A e o conjunto que tem o elemento A. Mas esse bloco aí, ele é um elemento só. Então, eu posso dizer que esse conjunto maior, ele tem 3 elementos. Quer dizer que a cardinalidade dele é 3. Agora, vamos responder o seguinte. Qual que é o conjunto das partes dos conjuntos abaixo? Então, por exemplo, qual que é o conjunto das partes do conjunto que tem o elemento A? O conjunto das partes, ele vai ter dois elementos. O conjunto vazio, porque todo conjunto das partes tem como elemento o conjunto vazio. Óbvio, por quê? Porque o conjunto das partes é o conjunto dos subconjuntos de um conjunto. E o conjunto vazio, ele é um subconjunto de todos os conjuntos. Então, sempre o conjunto vazio vai fazer parte. E também o elemento A, que são os únicos dois elementos do conjunto potência. Se eu tenho o conjunto que tem os elementos A e B, qual que é o conjunto potência dele? Vai ser o conjunto vazio, o conjunto que tem como único elemento o conjunto A, o conjunto que tem como único elemento o conjunto B, e o conjunto que tem dois elementos, o conjunto A e o conjunto B. Quer dizer, ele tem quatro elementos. Óbvio que ele vai ter quatro elementos, porque o número de elementos do conjunto potência é 2 elevado a N. E como o meu N é 2, o tamanho desse conjunto é 2, o elemento A e o elemento B, 2 elevado a 2 é igual a 4, e esse conjunto potência tem quatro elementos. E o próximo, que é o conjunto vazio e um conjunto que tem dentro dele o conjunto vazio. Qual que é o conjunto potência? Vamos lembrar. Qual que é a cardinalidade desse conjunto? É 2, porque eu tenho dois elementos. O conjunto vazio e o conjunto que tem como único elemento o conjunto vazio. Quer dizer, eu tenho dois elementos, então eu vou ter quatro elementos no meu conjunto potência. O primeiro é o próprio conjunto vazio, porque todo conjunto tem o elemento vazio como subconjunto. O próximo é um conjunto que tem como elemento o conjunto vazio. E o terceiro é um conjunto que tem como único elemento um outro conjunto que tem o conjunto vazio, que é o segundo elemento desse conjunto. E por último, eu tenho o próprio subconjunto, que é o conjunto que tem dois elementos, o conjunto vazio, e um conjunto que tem como único elemento o conjunto vazio. E agora o nosso próximo exercício. Quantos elementos cada um dos conjuntos abaixo tem se o A e B são elementos distintos? Então, quer dizer, quantos elementos tem o conjunto potência do conjunto que tem os elementos A, B e o conjunto que tem os elementos A e B? Para responder essa pergunta, é muito fácil. Basta que eu saiba quantos elementos tem nesse conjunto. E nesse conjunto eu vou ter quantos elementos? Eu vou ter três, porque eu tenho o elemento A, eu tenho o elemento B, e tenho como terceiro elemento um conjunto que tem os elementos A e B. Sendo assim, o conjunto potência vai ter oito elementos, porque dois elevado a três é igual a oito. E no próximo exemplo, qual que é o número de elementos do conjunto potência potência, que tem como elementos o A, o B, conjunto que tem o elemento A e o conjunto que tem como elemento o conjunto que tem o elemento A. Mais uma vez, é só saber quantos elementos tem esse conjunto. E esse conjunto tem quatro elementos. O A, o B, o conjunto que tem o elemento A e o conjunto que tem como elemento o conjunto que tem o elemento A. Então, são quatro elementos. Então, vai ser 16, porque 2 elevado a 4 é igual a 16. Se você está gostando desse vídeo, se está achando que esse vídeo de exercícios de teoria de conjuntos está sendo interessante, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. O canal tem muita coisa interessante sobre computação e matemática. Agora imagine os seguintes conjuntos. O conjunto A, que tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B, que tem os elementos 0, 3 e 6. Primeira pergunta. Qual é a união dos conjuntos A e B? Qual é a resposta? É só eu pegar os elementos que estão em A ou estão em B, que vão ser os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E se eu quiser saber a interseção dos conjuntos A e B? A interseção vai ser todos os elementos que estão em A e estão em B. O único elemento que está em A e está em B é o elemento 3. Então, a resposta vai ser um conjunto que tem o elemento 3. E se eu quiser saber a diferença de A menos B? A diferença de A menos B são todos os elementos que estão em A e não estão em B. E quais são os elementos que estão em A e não estão em B? O 1 está em A? Está em B? Não. Então, o 1 faz parte da diferença. O 2, a mesma coisa. Ele está em A, mas não está em B. O 3, ele está em A e está em B. Então, ele não faz parte da diferença. Então, eu não coloco o 3. O 4, ele está em A e não está em B. Então, eu coloco. E o 5, ele está em A e não está em B. Então, eu também coloco. Então, a diferença de A menos B vai ser o conjunto que tem os elementos 1, 2, 4 e 5. E quanto que é B menos A? Lembre-se que A menos B não necessariamente vai ser igual a B menos A. Para eu descobrir quanto que é B menos A, basta que eu pegue todos os elementos que estão em B e não estão em A. Por exemplo, o 0, ele está em B? Está. Está em A? Não. Então, o 0 faz parte da diferença. O 3, ele está em B? Está. Está em A? Está. Então, não faz parte. E o 6, ele está em B? Está. Está em A? Não. Então, ele faz parte. Então, a resposta de B menos A vai ser o conjunto que tem os elementos 0 e 6. A próxima questão é a seguinte. Contra os conjuntos A e B, se A menos B é o conjunto que tem os elementos 1, 5, 7 e 8. E B menos A tem os elementos 2 e 10. E a interseção de A e B tem os elementos 3, 6 e 9. Quais são os conjuntos A e B? Para resolver isso, eu posso fazer o diagrama de Vem que fica fácil. Eu coloco lá o conjunto A e o conjunto B. A interseção, eu sei que tem os elementos 3, 6 e 9. Então, eu coloco lá 3, 6 e 9. Que elementos que estão em A e não estão em B? Aí, eu só boto os elementos que estão em A e não estão em B, que vão ser o 1, o 5, 7 e o 8. E os que estão em B e não estão em A? É o 2 e o 10. Então, eu sei que o meu conjunto A tem os elementos 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. E o conjunto B vai ter os elementos 2, 3, 6, 9 e 10. Com o diagrama de Vem, fica fácil de fazer, né? A próxima questão de hoje é a seguinte. O que a gente pode dizer dos conjuntos A e B se a diferença simétrica de A e B for igual ao conjunto A? Lembre que a diferença simétrica, né, são os elementos que estão só em A ou só em B. Então, se a diferença simétrica de A e B for o conjunto A, então a gente pode dizer que o conjunto B é um conjunto vazio. Porque se o conjunto B é um conjunto vazio, não vai ter interseção, né? E a diferença simétrica vai ser só o conjunto A. E para finalizar o vídeo de hoje, vamos fazer alguns diagramas de Vem. Então, vamos desenhar agora o diagrama de Vem para cada uma das combinações abaixo. A interseção, abre parênteses, B menos C, fecha parênteses. Como é que eu resolvo isso, né? Primeira coisa, eu vou colocar o diagrama de Vem e colocar os três conjuntos, o A, o B e o C. Aí, eu vou marcar quanto que é B menos C. B menos C é tudo que está em B e não está em C, né? Então, eu vou marcar toda a parte que está em B e não está em C. E qual que é a interseção dessa parte com o conjunto A? A interseção é essa parte aqui, mais escura, que está só em cima aqui, que eu vou desenhar para vocês porque é mais fácil de mostrar, né? Então, essa vai ser a resposta. E agora, vamos fazer a mesma coisa para a seguinte combinação. A interseção B, união com A interseção C. Como é que eu faço, né? O A interseção B está entre parênteses, então eu vou resolver primeiro. O que tem no A interseção B é tudo que está em A e que está em B. Então, eu vou colocar uma cor, por exemplo, vermelho para ele. União com A interseção C. Mas o que é o A interseção C? É tudo que está em A e que está em C. Então, eu vou colocar uma cor, por exemplo, verde para essa área. E qual que é a união dessas áreas? É a união da parte vermelha com a parte verde, que é essa parte escura aqui que eu vou mostrar para vocês. E o último item dessa questão, eu quero que mostre o diagrama de Venn da seguinte expressão. A interseção com complemento de B, união A interseção com complemento de C. Para isso, vamos fazer por partes, né? Quanto que é A interseção com complemento de B? Primeiro, o que é o complemento de B? É tudo que não faz parte do B. Então, eu posso desenhar aqui todo o complemento de B. Vou colocar essa área rachurada aqui. E a interseção com o elemento A vai ser essa área vermelha aqui que eu estou desenhando para vocês. Essa área vermelha rachurada aqui. E se eu fizer a mesma coisa com A interseção, o complemento de C, eu vou pegar o que é o complemento de C, né? É tudo que não faz parte de C. A interseção de tudo que não faz parte de C com A vai ser essa parte verde. Então, a união dos dois vai ser toda essa parte escura aqui, representada na figura. E esse foi o nosso segundo vídeo de exercícios sobre teoria dos conjuntos. No próximo vídeo, vamos começar uma matéria nova falando sobre sequências e somatórios. Até o próximo vídeo.